O Natal vem chegando, onde eu vou estar? No sofá. O jantar vou cozinhando, uva passa, não vai faltar. O tio vem chegando, a sua piada é de mata. Junto dele vem a tia. E as namoradinhas? Ha, 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 ha. Esse presente é pra mim. Com toda certeza eu digo sim. É a Barbie que eu queria. Não, é uma meia. Ha, 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 ha. Pega a câmera e aponta. Ah, a foto da mesa não pode faltar. Panetone ou chocotone? Eu como os dois, lalá, lalá, lalá. Todo mundo come muito. A minha tia vai se empanturrar. Eu pedi um Hot Wheels, o Papai Noel não quis me dar. Chega a hora de montar a nossa árvore. Vamos lá! Muita poeira, cai sujeira. Mas ela tá lá, lalá, lalá, lalá. Mas ela tá lá, lalá, lalá, lalá. Não, 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 não. E aí Muita poeira, cai sujeira. Muita poeira, cai sujeira. Muita poeira, cai sujeira.